Não dá pra ver nada, mas... Vixe marido Ai que delícia Ai caralho, vai porra Eu arrependi, eu arrependi Não tem que ser Tá aquele negócio que eu vou pirrar, faz um X que você quer sair Tem porra de ser um grão Foi, que legal Não foi nada Meu Deus Ai caralho Eita Que delícia Ah, agora ficou de boa já Uhuuu Ai ai, que delícia Olha lá debaixo dá mais medo Dá, tá gostosinho Não, de boa Eu não ia gostar de ficar daquele jeito ali Esse maluco, baradinho ali O que é que vai acontecer no seu vídeo? Só rir Felicidade Plena O que vai acontecer no seu vídeo? Ai ai ai, que da hora É muito bom Ele riu Ele riu Que delícia O que vai acontecer no seu vídeo? Perdão